Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Olha a informação que saiu no B News, dirigente do Itabuna solta o verbo após eliminação para o Bahia no estadual. Você vai ver neste vídeo o que ele disse, são palavras fortes e que eu vou repercutir neste vídeo pra você. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Deixe o joinha e deixe o seu comentário pra saber que eu quero saber o que você achou dessa declaração do dirigente do Itabuna. O diretor do Itabuna soltou o verbo após a eliminação do Dragão do Sul do Campeonato Baiano na fase semifinal. O azulino após abrir uma vantagem de 1x0 para o Bahia no jogo de ida em Camacã foi goleado pelo Tricolor por 4x1 neste sábado em partida disputada na Arena Fonte Nova. Leonardo Amoedo, diretor e investidor do Itabuna, divulgou uma carta após a partida em que critica o cenário vivenciado na tarde de hoje pelo clube que, segundo ele, teria sido prejudicado pela arbitragem no lance que culminou em um pênalti marcado a favor do Bahia e acabou sendo convertido pelo atacante Everaldo que abriu o placar do duelo. Olha o que ele disse. Várias famílias, inúmeros profissionais dedicados, horas de trabalho e muito investimento no futebol baiano. Resultado, decepção e vergonha. Iniciou Leonardo Amoedo, que já teve passagem pelo Vitória. Segundo ele, o cenário vivenciado no jogo de hoje demonstra que o futebol baiano respira por aparelhos. Um vexame para o futebol nacional. Não sei se devemos fazer uma reclamação da arbitragem perante a CBF ou prestar um boletim de ocorrência junto à polícia. Aos amigos e empresários do futebol, repensem quando forem investir no futebol da Bahia. Finaliza o dirigente do Itabuna. Está aí a bronca do dirigente do Itabuna após o pênalti polêmico, marcado e convertido pelo Everaldo no primeiro gol do Bahia. Nesse momento estava empatado para a cara e com o empate o Itabuna subiria, conquistaria a vaga para a final do campeonato baiano. O que acabou não acontecendo porque o Bahia tocou 4 a 1. Mas a bronca está aí para você e eu quero saber a sua opinião, alô, torcedor do Bahia. Qual a sua opinião? Ele tem razão nessa bronca dele dizendo que é uma vergonha, dizendo que foi um vexame para o futebol nacional e que isso tudo mostra ser decepcionante e vergonhoso. Iniciou o Leonardo Amoedo, que já teve passagem pelo Vitória, diga-se de passagem. Deixa o joinha e eu quero saber a sua opinião sobre essa declaração aí do dirigente do Itabuna. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.